É preciso parar, sabe, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de gás com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então, não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe, você deixar de ter ajuda humanitária, quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 170 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. O que está acontecendo no mundo hoje é falta de instância de deliberação. Nós não temos governança. Eu digo todo dia. A invasão do Iraque não passou pelo conceito de segurança da ONU. A invasão da Líbia não passou pelo conceito de segurança da ONU. A invasão da Ucrânia não passou pelo conceito de segurança da ONU. E a chassina de Gada não passou pelo conceito de segurança da ONU. Aliás, a decisão tomada pelo conceito não foi cumprida. Então, o povo foi cumprida a decisão penal tomada agora no processo da África do Sul. O que nós estamos esperando para humanizar o ser humano? É disso que está faltando no mundo. Então, o Brasil continuou a solidariedade ao povo palestino. O Brasil condenou o Hamas. Sabe? Mas o Brasil não pode deixar de condenar o que o exército de Israel está fazendo na faixa de casa. Mas o Brasil não pode deixar de condenar o que o exército de Israel está fazendo na faixa de segurança da ONU.